E aí para a cobrança, Caminho aí, pegando também a Demir, uma grande área do Botafogo. Acento goleiro dessa. Atenir, acomodou, olha aí a chegada. Anotando a Sociedade Esportiva Palmeiras, o seu primeiro gol com Jorge Mendonça, camisa número 8. 1 a 0 gol desse jogador, Jorge Mendonça, camisa 8, lançou Caminho. Meio na bola com o Vanderlei. Límpio, Meio cruzou, acesse do Palmeiras, olha o segundo aí. Jorge Mendonça outra vez para a equipe do Palmeiras. Amplificou-se ali o lateral mineiro, resultou com o Meio. Caminho pode acessar o terceiro. Caminho, camisa número 9, ampliando para o Palmeiras no estado para a cruzada. Viveram para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Eugeniro lançou a Edu. Celso, Edu insistiu, olha aí o fênalti. Está autorizado o Edu, camisa 7, olha aí. É o quarto gol do Palmeiras no estado para a pretalha.